É incrível, né? O que o futebol faz com a gente. Nós que vínhamos estressados, vínhamos chateados, preocupados com os jogos ruins do Inter, tivemos uma quinta-feira leve, uma quinta-feira tranquila, uma quinta-feira de bem com a vida, após vencer o Clássico Grenal da maneira que foi nesta quarta-feira. Porque não foi somente o resultado, somente a vitória. O Internacional apresentou desempenho. O Inter não tomou conhecimento do seu maior rival e atropelou o Grêmio, apesar do placar magro. Por que eu digo atropelou? O Internacional criou todas as chances do jogo. O Internacional não sofreu perigo de gol nem uma vez. Aliás, para não dizer que não teve nem uma vez, teve uma bola que o Kaique Rocha tirou do Campas na entrada da área. Mas, de resto, o Grêmio foi inofensivo. O Internacional apresentou um grande desempenho na partida, o que nos traz esperança de dias melhores. Mas hoje eu vim trazer para vocês informações. Temos que falar sobre Moisés. Moisés que fez um grande Clássico Grenal, mas jogou a partida inteira com uma grave lesão. Também vou falar com você sobre a prisão do autor da pedrada no ônibus do Grêmio no último dia 26 de março. Infelizmente, falar novamente sobre os cânticos racistas e os atos de vandalismo da torcida do Grêmio no Clássico Grenal desta quarta-feira. Mas, antes de tudo isso, eu já quero te convidar. É a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia? Eu aqui falo direto e reto sobre o Internacional, informações, opiniões sem rabo preso. Então, caso seja a tua primeira vez por aqui, já te convido para clicar aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho para receber todas as notificações, tá bom? E para ti também, que já conhece o canal, já conhece o trabalho, sabe como funciona, já fica o convite para tu deixar o teu like nesse vídeo para mostrar para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é bom, tá? Bom, vamos começar falando sobre o Moisés. O Moisés que se transforma em Clássico Grenal, né, minha gente? Ele que, no Clássico Grenal do rebaixamento, com gol do Tyson, já jogou um bolão. Ontem jogou muito bem novamente. Eu queria Paulo Vítor como titular, mas Moisés calou minha boca ontem. Mas nesta quinta-feira, o Internacional divulgou a informação que o Moisés ficará quatro semanas fora. Por quê? Porque ele apresentou uma ruptura de ligamento no joelho. Sim, Moisés hoje apresentou uma grave lesão que o deixará um mês, no mínimo, fora dos gramados. E esta lesão ocorreu logo no início do Clássico Grenal. Ou seja, o Moisés teve uma ruptura de ligamento no início do jogo e jogou os 90 minutos. Não sei como, não sou especialista em saúde, mas me surpreendeu. E já fica aqui o desejo de rápida melhora para ele, que ele consiga logo voltar a exercer a sua profissão. Também nesta quinta-feira, a Polícia Civil anunciou que prendeu o criminoso, o imbecil, que jogou a pedra no ônibus do Grêmio no dia 26 de fevereiro, que acabou ocasionando, na suspensão do Clássico Grenal, acabou ocasionando um traumatismo crâniano no vídeo assente do Grêmio. Segundo a Polícia Civil, ele estava em Tramandaí e foi preso por tentativa de homicídio. A Polícia Civil também trouxe informação que a pedra, antes de pegar na cabeça do vídeo assente, bateu no banco do ônibus. Ou seja, poderia ter sido muito pior. O autor do crime, ele tem 20 anos de idade, tem ligação com uma torcida organizada do Internacional e tem uma tatuagem, segundo a polícia, que ajudou na identificação. E mais, ele esteve no Clássico Grenal desta quarta-feira. Ou seja, o autor do arremesso daquela pedra, daquele ato criminoso, que agora teve a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio, estava no estádio Beira-Rio nesta quarta-feira. Então, repito, 20 anos de idade, tem ligação com uma das torcidas organizadas do Internacional e foi preso em Tramandaí. A Polícia Civil não divulgou qual torcida organizada que ele fazia parte, que ele faz parte, que ele tem ligação e também não revelou o nome do autor do crime. Por quê? Porque hoje nós temos uma lei que proíbe, a lei de abuso de autoridade que proíbe que a polícia divulgue a identidade do autor do crime. Mas, enfim, ele está preso, então foi preso hoje em Tramandaí. E ainda falando sobre crime, novamente, a torcida gremista cometeu atos criminosos no estádio Beira-Rio. Aliás, eu prefiro dizer parte da torcida gremista, porque eu sei que não é toda a torcida do Grêmio que comete esse tipo de ato. Mas, enfim, ouvimos novamente cânticos racistas no estádio Beira-Rio. A torcida gremista chamando os colorados de macacos imundos. Isso eu já falei várias vezes por aqui, obviamente é muito errado. E o que me causa muita indignação é ver gremistas justificando este canto, dizendo que, na verdade, eles se referem à torcida do Inter como macaco, porque o Inter teve uma espécie de mascote que era um macaco, que vocês devem lembrar bem, que o Internacional, inclusive, nomeou como escurinho na época, que ele acabava lidando com as crianças e tudo mais. Só que é bom nós contextualizarmos. O mascote, que agora já não está mais em uso no Internacional, mas que era um macaco, foi criado em 2009. A torcida gremista chama a torcida colorada de macacos há décadas. Não é desde 2009. Justamente o escurinho foi criado pelo Internacional para tentar amenizar o impacto destas declarações racistas e criminosas de parte da torcida gremista, tentar amenizar este impacto para as crianças que ouviam nos estádios, provavelmente também ouvem escolas, ouvem na sociedade estes cânticos absurdos da torcida gremista. Então, não digam que estes cânticos, sim, racistas, são feitas porque o Internacional se identifica com o macaco. A torcida gremista já se refere à torcida do Internacional há décadas de forma racista e isto tem que ser abolido. E isso também serve para a torcida do Internacional, que não faz cânticos racistas, mas faz, sim, cânticos homofóbicos no estádio de futebol. E isso nós ouvimos também no Clássico Grenal desta quarta-feira, infelizmente. São cânticos que não cabem mais. Se um dia já couberam, se um dia já tiveram sentido, se um dia já puderam ser cantados livremente, nós evoluímos como sociedade e hoje nós devemos entender que isto não é certo e que isto é criminoso. E, aliás, ainda falando em crime, parte da torcida gremista ontem, ou seja, no Grenal desta quarta-feira, voltou a arrancar cadeiras e arremessar cadeiras do Beira-Rio em direção à torcida do Internacional. Só que, assim, é crime jogar uma pedra em direção a um ônibus e pode matar alguém. Mas jogar cadeiras também em direção a torcedores também pode matar, se pega na cabeça, por exemplo. Estes também, ao meu ver, têm que ser acusados e punidos por tentativa de homicídio. Também temos relatos de rojões sendo jogados em direção à torcida do Internacional. E agora também fica o meu questionamento. Cadê Romildo Bolzan Júnior, o presidente do Grêmio? Ele que encheu a boca para ir para as rádios, as principais rádios do Estado, falando em tentativa de homicídio e realmente estava correto, mas querendo culpar o Internacional. Ele vai assumir a culpa também por parte da torcida gremista, que atira rojões, que faz cânticos racistas, que atira cadeiras em direção à torcida do Internacional? Onde está Romildo Bolzan? Aliás, eu sei onde ele está. Ele estava protocolando um mandado na noite anterior ao Clássico Grenal, querendo novamente suspender o Grenal ou ter um Clássico sem torcida. Atitude irresponsável e, ao meu ver, politiqueira. E eu não tenho medo de tomar processo do Romildo ou de quem quer que seja. Para mim, atitude, repito, politiqueira de Romildo Bolzan, que me parece estar muito mais focado em tentar ser governador do Estado do que realmente preocupado com o futebol. A decisão de protocolar um mandado na noite anterior ao Clássico, além de tudo, ao meu ver, é irresponsável. Imaginem se o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul tivesse deferido este mandado do Grêmio na quarta-feira. O que seriam dos torcedores do interior ou de outros estados que já estariam se dirigindo ao Clássico Grenal? Chegariam em Porto Alegre novamente e teriam um jogo sem torcida, não poderiam entrar, ou um jogo suspenso novamente? E as torcidas organizadas? E todos os protocolos e os profissionais da Brigada Militar que já haviam sido encaminhados para fazer a segurança do Clássico Grenal? A Brigada Militar colocou quase 900 profissionais para garantir a segurança do Clássico desta quarta-feira. O que seria feito de tudo isso? Por que Romildo Bolzan Jr. e o Grêmio não protocolaram este mandado na semana anterior? Os ocorridos no Grenal, aqueles ocorridos lamentáveis, criminosos e que hoje o responsável foi preso, ocorreram no dia 26 de fevereiro. O Grenal ocorreu no dia 9 de março. O Grêmio, após isto, teve reuniões com a Diretoria do Internacional, com a Diretoria da Federação Gancho de Futebol, reunião com a Brigada Militar, com o Secretário de Segurança Pública do Estado e com os agentes públicos, mais de uma vez. E por que não fizeram isto, então, anteriormente? É um direito colocar este mandado. Mas por que não fizeram antes? Deixaram para protocolar na noite anterior ao Clássico Grenal. E se chama, ao meu ver, querer aparecer e não pensar no bem comum. Vocês têm noção do tamanho da merda que poderia ocorrer entre as torcidas organizadas se este mandado fosse deferido pelo tribunal? Vocês entendem como os ânimos ficariam mais acirrados se novamente a partida fosse suspensa em cima da hora? Foi uma atitude, ao meu ver, irresponsável do Grêmio e irresponsável de Romildo Bolzano Júnior. Mais uma, ao meu ver. Mas também tenho que parabenizar o Grêmio aqui pela nota que emitiu nesta quinta-feira, condenando atos racistas, dizendo que não compactua com isto. Então, eu também espero, que assim como eu parabenizo pela nota, espero que eles punam os torcedores ou a torcida organizada que voltaram a entoar estes cânticos na Arena do Grêmio. E assim eu espero do Internacional também, que puna as torcidas, quem quer que seja, que fiquem entoando cânticos homofóbicos e preconceituosos no estádio Beira-Rio. Isto não cabe mais. Tá bom? Enfim, deixa o teu comentário aqui abaixo, o que tu achou do Clássico Grenal, o que tu acha de tudo que foi dito neste vídeo. Vamos trocar aquela ideia por aqui, tá? E já te convido novamente, se tu não te inscreveu lá no início do vídeo, te convido novamente para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.